Numa música só, talvez eu tenha dito até quase o que gostaria de dizer, tem muitas músicas, mas eu queria dizer numa só. Olha, esse stand aqui é muito especial na vida, na carreira do Roberto Carlos. É o stand das flores, é o stand das rosas, uma tradição aí, pelos meus cálculos, Roberto, de 31 anos já, que simboliza o carinho do rei pelos fãs, pelo público. Com certeza. Tem história. Agora, essas rosas, quer dizer, tem que estar sempre sem espinho. Aprendi com você. Sem espinhos, e essas rosas são naturais. Essas rosas são naturais. Por que sem espinho? Porque, por duas razões, eu acho que a gente não deve dar rosas com espinho. A gente tem que tirar os espinhos das rosas para oferecer essas rosas para alguém. E segundo, que quando eu jogo as rosas no show, se elas tiveram espinho, machuca a mão das pessoas. Certo, mas é bem pensado. Agora, eu estava vendo aqui, Roberto, ali no cantinho, na parede, você tem fotos da família, pessoas importantes da sua vida. Tem foto da sua mãe, tem foto do seu pai, tem foto de você pequenininho ali. Quando você olha as suas fotos, você automaticamente pensa em Cachoeira de Itapemirim, momento terra natal? Com certeza. Terra natal, tudo, tudo. Pesso, faço uma viagem, né? Na minha vida toda, né? Qual é a lembrança mais forte que você tem da sua infância lá em Cachoeira de Itapemirim? A primeira vez que eu cantei na Rádio Cachoeira de Itapemirim, é ZYL9, Rádio Cachoeira de Itapemirim. Foi uma coisa inesquecível, é uma coisa inesquecível na minha vida. Porque eu tremia, o joelho tremia, o joelho tremia e eu não sabia, não entendia, né? O que eu estava sentindo naquele momento. E aí cantei, né? E depois recebi um monte de balas, eles davam balas para a esquerda. Eu tinha 9 anos nessa época. E isso é inesquecível para mim. Aí depois que você acabou de cantar, qual foi a sensação? Ah, fui para casa correndo. Comemorar. Comemorar, né? Foi lá que você começou a se interessar por música, né? Foi aí que eu disse que não ia mais ser médico. Primeiro ia ser médico. É, minha mãe queria que eu fosse médico, né? E aí, a partir desse momento, eu cheguei em casa e falei, mãe, não quero ser médico, não. Quero ser cantor. Meu filho, é mesmo, né? Aí ela tocou também. No próximo bloco, voltamos aos embalos do Tempo da Jovem Guarda. Cada linda é muito tempo sem você, sem você. Olha que bacana. E aqui é interessante, você vai mexendo o timão, vai tendo a sensação de que você realmente está navegando, né? Está navegando, porque a imagem vai se movendo, né? Aí ela... E esse estande aqui, quer dizer, ele representa essa paixão sua pelo mar, né? Que você coloca nas canções. Os seus cruzeiros também que você faz, né? Todo ano. Os cruzeiros, né? De 6 anos para cá. É. Você queria que tivesse um estande assim? Queria. Retratasse o mar? Queria, queria sim. Só que eu não pensei que fossem conseguir fazer uma coisa tão bonita, tão impressionante. Sabe? Porque realmente isso aqui, você vê que o navio, vamos dizer, o timão, você virou para lá? Virei para lá. Então, ele está cada vez mais a imagem trazendo tudo para cá. Você está vendo tudo que tem para lá agora. Uma imagem linda do Rio de Janeiro, né? Quando você está gravando uma música, Roberto, quanto tempo você costuma ficar no estúdio, por exemplo? É imprevisível. É imprevisível. Até ficar no ponto, o tempo é o seguinte, até ficar no ponto que eu realmente considero que está perfeito, que está bom para mim. Isso pode levar dias até. Meses. Meses, muito bom. Esse andar aqui a gente começa com esse stand da Jovem Guarda, não podia faltar, né? A gente está falando aí de 1965. 1965. Com o sucesso de um programa de TV, vocês passaram a ter uma ligação muito forte com o público jovem. Qual você acha que foi a maior influência de vocês para aquela geração, Roberto? Olha, a nossa influência na época é uma influência que vinha de Elvis Presley e dos Beatles, né? O cabelo era mais ou menos baseado nas roupas também, baseadas no cabelo e nas roupas dos Beatles. Mais ou menos, né? Mas a gente vinha com uma influência muito grande de Elvis Presley, Terasmo e eu, porque antes, quando nós tivemos um grupo junto, os Budnicks, depois os Snakes, a gente cantava tudo daquela época. E nesses 50 anos, não podia faltar, né? Os duetos. Nossa, são tantos cantores. São muitas emoções. São muitas emoções. Conheço quem fala aí. Você gosta desses encontros com os outros cantores? Maravilhoso.